Paisagem Paisagem é tudo aquilo que os nossos sentidos conseguem perceber no espaço, ou seja, o que vemos, ouvimos, os cheiros e gostos que sentimos e sensações que nós temos na nossa pele. Tudo isso é paisagem. Elas são diferenciadas de acordo com o conjunto de elementos que elas possuem, em duas categorias, paisagem natural e paisagem cultural ou humanizada. Então, paisagem natural é uma e a cultural ou humanizada é a outra, ela recebe esses dois nomes. Paisagem natural É uma paisagem composta por elementos naturais que não sofreram a intervenção humana, ou seja, que as pessoas não construíram, não fizeram. Exemplos Paisagem cultural ou humanizada Corresponde a uma paisagem composta por elementos construídos, como ruas, casas, prédios, pontes, etc. Várias coisas construídas pelos seres humanos. Nas paisagens culturais ou humanizadas, pode haver, sim, elementos naturais. Exemplos Prédios, casas, pontes, ruas, estradas, plantações, etc. Vamos praticar? Número 1 Tudo o que os nossos sentidos conseguem perceber no espaço, chamamos de Paisagem, paisagem natural ou paisagem cultural. Vamos pensar um pouco? Vamos ver a resposta? Paisagem Número 2 Paisagem formada por elementos construídos Recebe o nome de Elemento Paisagem natural Paisagem cultural Vamos pensar? Vamos ver a resposta? Paisagem cultural 3 Mar Mar, cachoeiras, florestas e rios são exemplos de Elemento humanizado, paisagem natural ou paisagem cultural Vamos pensar? Vamos ver a resposta? Paisagem natural Número 4 A paisagem humanizada é também conhecida como Elemento natural, paisagem natural ou paisagem cultural Vamos conferir a resposta? Paisagem cultural Número 5 Número 5 Prédios, viadutos, shoppings e ruas são exemplos de Elemento natural, paisagem natural ou paisagem cultural Vamos pensar? Vamos pensar? Paisagem cultural Paisagem cultural Paisagem cultural Por hoje é só Inscreva-se no nosso canal Curta nossos vídeos Compartilhe Obrigada por assistir E até o próximo vídeo Música Música